Quando a vida era só o que eu queria E ela jogou o que eu queria pra mim E ela estava tão bonita Era tudo que eu queria ver E me pare de sentir Eu fui ano inteiro E ela jogou esse nome a mim Mas chegou Carnaval Fez o carnaval E ela voou Respirou Eu chorei com a menina Eu chorei Não pensei que mentia A camada já tinha tanto amei Chegou Já chegou Carnaval Fez o carnaval E ela não Desvirou Eu chorei Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentia Acabou Só que eu não gostei Eu chorei 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 Não pensei Eu chorei Não pensei que mentia Não pensei que mentia Eu chorei Não pensei que mentia Obrigado.